Na moça Confirmando nova zona de conflito, esperem Anti-aliado, ative Minas ativadas Só estou fazendo meu trabalho Contato aqui Nos pescetaram Atenção Onde pronto para a mobilização Ocão chegando Ocão chegando Ocão cruzador ou aguardo A zona de conflito vai mudar de lugar Atenção Tem inimigos no perímetro Vários inimigos aqui Hostil morto O conflito vai mudar de lugar Atenção Contato aqui Hostil derrubado Plantando explosivos Estamos perdendo alfa Asegurando objetivo bravo Mosquito hostil online Perdemos alfa Eles mobilizaram um mosquito Objetivo bravo comprometido Peguem ele pra gente Eles estão acabando com a gente Voente inimigo na área O inimigo está capturando o Charlie Estamos pegando bravo A zona de conflito vai mudar de lugar Atenção A zona de conflito comprometida Protejam a área Tem inimigos no perímetro Aliás, segurado Estamos perdendo alfa Perdemos alfa Hostil derrubado Cuidado Cuidado Os inimigos lançaram um nisso O cruzador Peguei ele Tocando de pen Tem inimigos no perímetro Um morreu Tocando de pen A gente está perdendo alfa Asegurando objetivo bravo O inimigo está ganhando terreno Para eles Plante pronto para a mobilização Objetivo Olha